Lá se foi um ano desde que o Galaxy A52 foi lançado pela Samsung, tendo uma nova linha de design com excelente acabamento, configurações de qualidade e um preço atualmente competitivo. Vale a pena investir nesse smartphone em 2022? Fica comigo até o final que você vai descobrir. A versão que a gente testou aqui na oficina da NET do A52 era com 4G, que tem algumas diferenças para o modelo com 5G, como o processador Snapdragon 720G e o 750G para a versão que tem o 5G. Além disso, a GPU usada também é diferente, Adreno 618 e 619 respectivamente. O A52 4G possui versões com 4GB de memória RAM, além dos 6 e 8, que também estão presentes no A52 5G. Apesar do display ser o mesmo em ambos, a taxa de atualização deles é diferente, 90Hz para o primeiro, 120Hz para o segundo. Vamos ver então os pontos fortes do A52 para ver se vale a pena investir nesse aparelho em 2022, tá bom? Eu sou suspeito para falar, porque sempre gostei muito dos smartphones da Samsung. A remodelagem em 2021 trouxe um design muito bonito, ainda que a traseira seja de plástico, dá para notar a diferença entre um smartphone de entrada que utiliza materiais de qualidade menor e o que a gente vê na traseira do A52. Vale a pena também lembrar que o A52 tem certificação IP67, que te dá um pouco de resistência a água e poeira, ou seja, garante uma durabilidade maior em situações adversas que a gente está sujeito, né? Como, por exemplo, pegar uma chuva, mas não vai se atirar numa piscina com o A52 no bolso, tá bom? Voltando ao A52 para trabalhar, a gente vê um aparelho consistente quando a gente coloca ele em um período de jogatina. Se você forçar as configurações no máximo, ele dá uma apanhada em cada jogo. Agora, se você permitir que o próprio smartphone organize a melhor configuração dos games para você, aí vai ser sucesso. Sem engasgos e sem supraquecer. Mesmo assim, no Roda Liso, nosso teste de jogos, o link está aqui na descrição do vídeo, o Asker 2 teve apenas um selo não roda no Gage Impact, porque a gente testou ele com as configurações no máximo. Se você acertar para o médio, a experiência é muito gostosa. Dá para ficar um bom tempo se divertindo com os games da Play Store. O Galaxy A52 fez um bom trabalho com os seus 4.500 mAh de bateria. Nada extraordinário, mas que cumpre o papel básico de fazer o usuário suportar um dia ocupado, sem se preocupar com a falta de bateria. Claro que isso não significa que você pode confiar num segundo dia inteiro sem um carregador por perto. Eu sou repetitivo nisso, mas se você botar o telefone para carregar toda vez que for deitar para dormir, não vai ter problema de ficar sem bateria. Eu sei, tem uma galera aqui que realmente passa horas jogando e aí nesse caso você deve ficar de olho na média dos relatórios que o Roda Liso gerou para cada game. Por exemplo, o PUBG aguenta até 5 horas de jogatina. As câmeras do Galaxy A52 são um ponto forte do aparelho. Com sensor principal de 64 megapixels, 12 megapixels ultra-wide e 5 megapixels macro e 32 megapixels na câmera frontal. Você tem um poderoso conjunto de câmeras para registrar cada momento do seu dia. As fotos tem tons de cor equilibrados, definição e detalhe. Eu perguntei para um amigo que é dono de um A52 e não tem nenhum envolvimento com produção de conteúdo de tecnologia. Ou seja, é um verdadeiro usuário. Olha só o que ele me disse sobre as câmeras do A52. Abre aspas. De forma geral, para as fotos do dia a dia, pela proposta do celular, são ótimas. Ele peca quando falta um pouco de luminosidade, que novidade. Mas é muito melhor do que os outros celulares que eu já tive. O que eu gostei é que a câmera da Samsung tem alguns recursos legais. Por exemplo, o modo macro, que é legal para tirar fotos de coisas pequenininhas. E também tem função de fácil acesso ali nas proporções da foto. Quando eu quero uma foto para postar no Instagram, que já acessa logo fotos em proporção 1 por 1. E tem os recursos full e 3 quartos também. Gostei bastante disso e principalmente muito da ultra-wide. Fecha aspas. Falando especificamente da câmera frontal, o resultado das fotos são boas quando a condição de luz também é favorável, caindo drasticamente a qualidade em selfies noturnas. O recorte também fica muito bom com a câmera do Galaxy A52. É importante a gente lembrar que o Galaxy A52 tem dois modelos lançados em março de 2021 e um modelo atualizado em setembro, o Galaxy A52s. O A52 com 4G tem um processador mais modesto desses três e custa hoje cerca de R$ 1.700,00. Já a versão com 5G está nesse momento custando R$ 2.500,00. Mas seu preço já chegou a ficar abaixo dos R$ 2.000,00. Atualmente a melhor opção para você é o Galaxy A52s, que é mais novo, tem um processador mais novo também. E tem o 5G, além de custar R$ 1.800,00. Inegavelmente o A52 é um excelente smartphone para você que está buscando um aparelho confiável, estável e com ótimo desempenho. As câmeras estão dentro do esperado e sua bateria também. Entre os três modelos, o A52s é a melhor opção na relação custo-benefício, porque ele tem o melhor conjunto de especificações e o preço mais justo. Mas se você está vendo esse vídeo em uma data futura, deve ser para atentar para a atualização dos preços também. Não esquece de conferir os links na descrição do vídeo e deixar um curtir para a gente, além de comentar se você é dono de um A52. Essa interação entre os usuários está bem bacana nos vídeos aqui do canal. Ah, e se você quer receber ofertas de smartphones como o A52, se inscreve no nosso canal de ofertas no Telegram. É de graça. Abraço e até a próxima.